Escanteio, cobrado, olha o gol! GOOOOOOOL! Da Chape, com esse! Para o casta, do torcedor da Chape, com o Brasil! O primeiro gol, na área de dependência, foi da Chape! Jogada bem treinada, bem trabalhada, o Wellington Paulista consegue antecipar muito bem, e a casquinha de cabeça. Olha o Ricardo Oliveira para fazer o gol de parte! GOOOOOOOL! O do Atlético! Ricardo Oliveira, um minuto depois do gol da Chape, o Atlético impacta o jogo! Olha só! O Roger Guedes, sem consulta, acabou virando um passe! E o Ricardo Oliveira, aproveiteu a paradinha para o Santos! GOOOOOOOL! Do Atlético! Ronto nas cobranças de pênalti, com a camisa do Atlético! Se é o Fábio Santos, que está na marca da Cal, o torcedor do Atlético, já levanta do sol! Arthur Caíque, que golaço! GOOOOOOOL! Lança da Chape, e Arthur Caíque! E aos 50 minutos, o primeiro tempo, com estrela, que chegou aqui na Cala, Arthur Caíque! Que bonito que... Elias botou na frente, Roger Guedes dentro da área, alcançou o Roger Guedes! GOOOOOOOL! O do Atlético! GOOOOOOOL! Aos 13 minutos, a marca do gol no Estádio Independência! Roger Guedes, o dinheiro do campeonato brasileiro! Posição legal, Roger Guedes dominou, tinha um apoio à frente dele, deu um tapão para o lado, barra no cantinho, rasteiro, rasteiro, queimando a grama! A assistência foi de Elias, e o gol do Atlético foi de Roger Guedes, 3 para o galo! Bola, Wellington Paulista! GOOOOOOOL! Da Chape! Wellington Paulista empata o jogo de novo! 19 minutos, o segundo tempo, Wellington Paulista, o Wellington Paulista! GOOOOOOOL! Deu aquela paradinha antes de chegar a bola, mas não é uma paradinha ilegal! Partiu o canteiro, jogou no primeiro... PAU! GOOOOOOOL! 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 Leandro Pereira! Leandro Pereira, na terceira bola jogada para dentro da área! Vem o cruzamento! E pareceu que foi o Leandro ou Wellington Paulista, os dois dividiram, o que importa é a bola no fundo da rede, Paulista, definiu! E quem tocou por último na bola foi Leandro Pereira Só ajeitou Para transbordar nossos corações de felicidade Leandro Pereira Você não sabe Você não sabe A alegria que você dá ao torcedor da Chape Leandro Pereira Marca mais um Ele é o 90 do Verdão Mas vem chegando o Atlético perigosamente Atenção Roger Guedes preparou o chute e sobrou Atenção, Oliveira Gol de empate É gol do Atlético Não deu nem tempo de comemorar O Atlético empata o jogo Empata o jogo Roger Guedes Chutou tudo errado A bola sobrou Sobrou de novo agora para o Ricardo Oliveira Que chutou na saída do Jandre Empatando o jogo Aí é, tá de sacanagem Pegou muito mal na bola O Roger Guedes e acabou dando sorte de encontrar o Ricardo Oliveira Santos, Jandrei no meio do gol Gol do Atlético Chute certeiro Chute certeiro Gol, golaço Golaço, golaço É do Verdão Goal Esse gol tem nome Esse gol se chama Bruno Arleu de Araújo que está operando a Chape neste jogo E o Arthur Caique foi lá E caprichou Meteu na gaveta para fazer nossos corações transportarem de felicidade Arthur Caique Arthur Caique Você não sabe a alegria que você está ao torcedor da Chape No finalzinho Arthur Caique mete na gaveta E empata o jogo Chupa a juizão Aqui é o Verdão 2x2 Matheus Montemezo Ele só sobrou Atenção Roger Guedes Preparou o chute Dentro da área Limpou Ainda ele direto Para o gol Quantas vezes vamos ter que falar do Roger Guedes No jogo inteiro falamos para ficar marcando o Roger Guedes Agora sobrou o limpo Limpou Chutou entre as pernas do Apodino Canto direito E a bola foi para o fundo da rede De novo De novo nanaram De novo Apodino Dormiu no ponto E o terceiro gol está marcado 3x2 para o Atlético Não é possível Não é possível Que dormida que deu Apodino acompanhou o Roger Guedes E ele faz o terceiro Uma grande jogada por ali Preparou Gol 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 Do Verdão De um jogo maluco Maluco No Independência A cobrança do Elito Paulista Com tranquilidade No canto esquerdo Agora do Vitor Para fazer nossos corações Transbordarem de felicidade O Elito Paulista Mesmo com o jogador a menos O Verdão chega E o Paulista não sabe A alegria que lhe dá O torcedor da Chape Para o fundo do gol Empata o jogo a Chape O Verdão Faz nossos corações Transportarem de felicidade Mata o gol Até o ponto de meia azul A cobrança Agora na primeira trave O desvio Agora vai entrando Caça 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 O da Chapecoense O Wellington O Wellington Paulista O Wellington Paulista de novo Participa do lance No desvio Mas me parece que o zagueirão Chegou ali O Leandro Pereira Também no bolo O último desvio Atenção Pintou o galo Na boca do gol Caça 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 Galo 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 Empata o jogo O galo Empata o jogo O galo empata o jogo Quando a torcida Tretiqueno Ainda procurava Respostas Pelo que tomou Agora a pouco O galo empata o jogo E caminhou Paradinha Bateu Caça 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 Galo 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 Absoluto Galo twin Amber Paulista do Gabriel, mais quantas e quantas vezes o Galo também já teve que engolir. Marcações polêmicas de bola, perda à direita, um balaço, caixa. Gol, caixa, caixa, caixa. Pense, Arthur Kaique, número 18. O Léo Figueiredo me cutucou aqui na cabine e falou, chuta muito bem o Kaique. E ele guardou, no ângulo, um balaço, um belo gol no morto. Está empatado de novo, a beleza. Dois para o Atlético, dois também para a Sapecoense. O Rubem, Elias dominou, lançou. Lá na ponta esquerda, Roser Guedes dominou, pintou o gol do Galo, caixa, 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 caixa. Galo, Galo. Gol. Nós somos o violento, foi que era a raça ligada. O Galo, o Galo, o Canadá, com muita raça ligada. Ongel, o Galo, 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 o Galo. E vamos, com alegria. O Galo, o Galo, o Galo. O Galo, o Galo, o Galo, o Galo, o Galo. Paulista bateu caixa. No fundo do... Caixa! 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 Da Chape, tá tudo igual de novo. Oh! Resende. Ação, pé direito, fez levantamento, o toque de cabeça. Gol! Da Chapecoense. 19 minutos e 15. Cobrança de escanteio, Birocanteiros com perfeição. Na marca do pênalti, apareceu o Leandro Pereira. De cabeça, entrou junto com o centroavante, o Elito Paulista. Para fazer, Chapecoense, um. Zaro para o Atlético, último toque de linha. Com esta vitória, 12 pontos, ocupa no momento a décima colocação. Saldo, menos cinco. Atenção, Ricardo Oliveira entrou livre. Gol do Atlético Mineiro. Deu a saída. A equipe da Chapecoense, especialmente os zagueiros, ficaram assistindo. E aí, um chute desviado na zaga, sobrou livre para o Ricardo Oliveira. Tirou da jogada o Rafael Thierry, na saída do Jandrei. De pé canhoto, botou para o fundo da rede. Isso é profundamente lamentável, Jorge Roberto. Com certeza a jogada do... De pé canhoto, bateu o gol. Bateu forte o Fábio Santos, de pé canhoto. Por baixo do corpo do goleiro, o Jandrei saltou certo para o canto esquerdo. Mas o chute foi muito forte. O Atlético faz dois a um na cobrança de um pênalti com o Fábio Santos, Jorge. É, um pênalti inexistente. Fábio Santos deu a paradinha. Pé na direita, partiu para a bola, gol! Gol! Laço da Chapecoense! Arthur Caíque, o exímio cobrador de faltas. Pegou de pé na direita, um chute forte no ângulo superior direito do Valor Vitor. Indefensável! A Chapecoense com prejuízo de arbitragem, perdendo por dois a um no período de descontos. Numa belíssima, numa perfeita cobrança de falta de Arthur Caíque. Empata o jogo no orto, Jorge. 3, 28, 42, 41. Roger Guedes recebeu dentro da grande área. Puxou para a perna direita, bateu e gol! Gol do Atlético Mineiro! Roger Guedes recebeu dentro da grande área para o lado esquerdo. Fechou para o meio com a perna direita. Bateu no cantinho, embaixo do goleiro Jandrei. Para colocar o Atlético mais uma vez à frente, a 13 minutos e 30 do segundo tempo, Jorge. Ellington Paulista, perna direita, bateu e gol! Gol! Wellington Paulista! Cobrança de pênalti, com perfeição, de perna direita, Vitor para um canto. O Wellington Paulista jogou no canto esquerdo, não deu para o goleiro do Atlético. Bateu o canteiro, primeiro palco a beijar, gol da Chape! Foi gol do adversário! Leandro Pereira! Gol da Chape! Leandro Banana! O Atlético escorregou na casca do Leandro Banana! Leandro Pereira! A marca de 18, 1 para o placar, 1 para a Chape, 0 para o Atlético. Já já o Gilbert tenta ali, o Atlético medando o céu, Oliveira! Ladandro! Ladandro! Gol do gol! Rigalo Oliveira é o nosso pastor e o gol não nos faltará! Rigalo Oliveira! Lá dentro, Rigalo Oliveira! Jogada do delegado Guedes! Abre as corpos para a bola! Solta pelo delegado para Roger Guedes! A saída do goleiro Jandrei! O Atlético empata antes do comentário do Gilbert! Ele já vai comendo! O Fábio Santos bateu! Ladandro! Gol do galo! Fábio Santos, o carequinha! Em homenagem a minha irmã Alessandra, com o adversário alemã, a tia Lele e o Gilbert fez como na Libertadores, o dia 30 de maio, ele se escondeu! Ele fez o tipo pegador de esconder, ele escondeu o rosto ali na, aqui na parede da cabine da 92! Deu um certo! A gente tá se apegando a tudo, vinguinho! 2x2x1! Artur Caique bateu! Artur Caique! Que golaço da chave! Foi gol do adversário e o seu time se ferrou! Que golaço do Artur Caique! Que golaço! O Vitor tava um pouco na sádia linhas pro delegado Guedes, vai pra cima! Parou! Prendeu dentro da área e trouxe pro bem, bateu! Falei! Lá dentro! Gol! No galo! Delegado Roger Guedes! Ele dominou! Prendeu, claro, o delegado sempre prende, pensando o quê? Mas deu óbvio, as corpos na bola, uma pedrada! Uma pedrada no canto! Roger Guedes do Paulista, bateu! É gol da Chape! Gol de Wellington Paulista, deslocando o goleiro Vitor, 3x3 CJ! Bate muito bem o pênalti, né?